Eu tive de vir lutar nesse evento. Como eu falo, esse evento é o maior evento do mundo. Vocês estão de parabéns, vocês aconheu a gente, tratou a gente super bem. Muito obrigado e eu prometo a vocês, na próxima vez, vai dar tudo certo. E a vida de lutador é essa mesmo, a gente ganha e perde. O importante é o show que a gente dá a vocês. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.